Sempre nos perguntam o que fazemos quando não estamos projetando. Eeeh, agora vai aí para vocês um trecho do nosso momento off. Se você gostou clique em gostei e faça uma doação para esses pobres. Compartilhe o vídeo e siga nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida de como dançar, é só falar com o Nascimento, ele ensina bem. Veja só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho